É isso aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Tá que nem eu aqui de Arizona, cozinhando nesse sol aqui De blusa grossa, mano, num solzão desse Aí mó até fogo, né cara? Que você vai, você sai de dia, você volta à noite De dia tá quente, mas a noite esfria, né? Só nós pra saber, né? Olha a estradinha que nem tá aqui, ó Vendo o caminhãozão, carreta ali, ó Os caras passam aqui pra cortar o pedágio Aí a estrada que fica, a buraqueira danada A ficar poeira Poeira sobe aqui, não dá nem pra você enxergar Fica tipo uma neblina de poeira Então eu mando um abraço pro amigo meu aí, pro Marcão Lárcio Ele tinha uma anelzinha E pegou agora uma SH Ele fala pra nós aqui, a big trail das scooter Que você passa aqui nesse chão aqui, ó De SH 150 Que você nem sente Só que a moto é muito boa pra Pra alugar que nem isso aqui, assim Aí ele falou A quem tem sítio, cara A SH é top demais Mandar um abraço pra Lídia aí E pro Paulo também Que sempre acompanha nossos vídeos aí De neozinha Nossa, até esse asfalto é ruim Tudo quebrado Agora nós vamos entrar no asfalto bom aqui Subir a serrinha aqui Tem uma serrinha aqui Serrinha aqui da antiga Dom Pedro Esse viaduto aqui em cima aqui é Dom Pedro Nova Que vai lá pra Campinas E essa que eu tô aqui é antiga Antigamente era passada por aqui, ó Acho que eu vou passar aqui agora Aí tem tipo uma serrinha ali Aqui é a subida Aqui é até mais gelado o clima, ó Da mata Aqui é mata, né Aqui você não pode nem soltar rojão aqui, ó É defendido pelo Ibama Aqui, ó Cheio de animal silvestre dentro dessa mata aí, ó Proibido soltar fogos aqui Olha lá, tô mais de 60 Mais de 60 por hora aqui na subidinha Pessoal pergunta pra mim também Não se dá pra ir pra praia com a moto Se a moto aguenta subir a serra depois Ixi, vai de boa, filho Só não vai, só vai ficar ruim, cara Se sua transmissão tiver ruim Tiver gasta já Aí a moto vai perdendo desempenho Rolete, gastos, polia, correia gasta Aí vai perdendo desempenho Mas se tiver tudo no ouvido Qualidade boa Essas peças duram bastante 20 mil aí pra mais 70 por ano Vamos chegar ali no sítio, né Tiver gasta Aí o outro trechinho aqui de chão, ó Terra, né Aqui já é ruim Porque Chão seco, sabe Aí fica tudo quebrado Naquelas marcas de De onde passa água Faz aqueles caminhos E aqui não passa a máquina Pra deixar reto Aí fica aqueles Chão imperfeito Cheio de cascalho Mas esses cascalho aqui Também é ótimo Pra nós que Tem pneu liso, né Pneu de asfalto Esse pneu dessas motos Nossa aqui Derrapa pra caramba Nós vamos que vamos Aqui é a subida Tô na subida Tô na subida Tô na subida Pra ter uma descida Ó Chão Terra vermelha Seco Liso Cheio de Chão rachado Valeu galera Agradecer a todo mundo Que acompanhou Se inscreveu Compartilhou Tô chegando no sítio Aqui já A descida aqui agora Tem que juntar nos freios Aqui a descida aqui É forte Que é íngreme, né Na câmera não dá pra ver Mas é que É íngreme Os carros quando chove Eles não sobem aqui não Terra vermelha Chão seco, né Aí ó Chegamos aqui na roça já Falou pessoal Forte abraço Vai ficar com Deus aí Valeu Tchau